Boa tarde, comunidade 247. Boa tarde a todas e a todos. Esse aqui é mais um Entrevista 247. Eu sou André Atruz. Hoje, dia 21 de julho. E hoje eu vou conversar com o deputado Rogério Corrêa, do PT de Minas Gerais. Deputado, boa tarde. Como vai? Boa tarde, Andréia. Boa tarde a todos que nos assistem na TV 247. Mais uma vez, parabenizá-lo pelo jornalismo com J maiúsculo, que vocês fazem em 247, sempre informando ao nosso povo, ao povo brasileiro, os seus direitos, os seus deveres, e fazendo um jornalismo que o povo nosso merece. Então, parabéns aí. É um prazer estar com vocês. Obrigada, deputado. Olha, desde já, já peço para que todos se inscrevam no canal. Quem não puder se inscrever, se inscreva. Quem puder se tornar membro, se torne. Agradecer a Edilene Costa, que se tornou membro especial. É muito importante nesse momento. E é verdade, deputado, porque nós estamos numa encruzilhada. O jogo está sendo jogado. A imprensa tradicional continua ditando ali que tipo de governo eles querem. Infelizmente, não é um governo progressista. Portanto, resta a nós, da imprensa progressista, fazer esse papel. Peço para que todos já compartilhem, deixem um like. Reinventamos a forma de estarmos presentes para continuarmos impulsionando aquilo que mais importa para nós. Vou só falar rapidinho aqui. Boa tarde para o Corda Bamba. Boa tarde, Miúza Alves. Boa tarde, Everon Silva. Ele falou que espero que o Rogério Correio explique sobre o problema do pitido da Luciana Genro, que ela deu ontem no Twitter, sobre as prévias de BH. Enfim. O Corda Bamba fala que, apesar da importância relevante do deputado na tribuna, é só ele poderia derrotar o Zema na prefeitura de Belo Horizonte. Cleide Aparecida Pessoal, vamos lá deixar o seu joinha. Começando, então, só passar aqui mais uma. Júnia falando, Júnia Laje falando do meu deputado. Estela, Bettine, mandando boa tarde para a gente. E aí, deputado, já vou passar para você, para a gente conversar. Na verdade, nós colocamos até a pauta do nosso programa. Eu coloquei o Brasil no caos. E nós vamos tratar também do papel da Fundação Renova, Vale Duvidou-se com relação ao Covid. Vamos também falar sobre aquela matéria da Globo com relação ao PT. Mas eu acho que a gente vai puxar um assunto antes que é muito importante, que é a votação do Fundeb. Deputado, quando a gente não imagina que vai tomar... Que o Guedes tem mais o interesse, ele se mostra agora interessado. Eu não sei se você lembra, deputado, daquele personagem do Chico Anísio, que odeia pobre, o Justo Veríssimo. É a cara desse governo, não é? É a cara desse governo. Eu quero que o povo exploda, não é? Exploda. Ele agora olhou para o Fundeb. Me conta, como é que está a situação do Fundeb? Como é que vai ser a votação? Boa tarde. André, boa tarde. Ontem, nós iniciamos à noite a discussão do Fundeb. Finalmente, né? Eu faço parte da comissão especial que analisou o Fundeb. Então, isso já está em discussão há muito tempo na Câmara Federal, até antes de eu chegar. Essa proposta de menino constitucional é da professora, ex-deputada Raquel Muniz, que é mineira, de Montes Claros, terra do Darcy Ribeiro. E ela já apresentou isso no mandato passado. E não foi possível votá-lo por causa de toda aquela crise, né? Que nós vimos, o golpe que sucedeu, o governo Temer e etc. Então, ficou para essa legislatura a votação do Fundeb. E o fundo termina no final do ano. 31 de dezembro, expira o prazo do Fundeb. Por isso é que ele precisa ser renovado. O Fundeb foi votado enquanto emenda constitucional no governo do presidente Lula e veio a substituir o Fundeb, que era o Fundo de Desenvolvimento e Educação Fundamental. Que já tinha sido um avanço, porque antes da Constituição de 88, não se tinham fundos para educação. Vamos mostrar-vos como criar uma adeira incrível usando a foto do Fundeb. Veja o artgrid.io. Veja essa ótima foto. Foi sempre um desafio para mim criar um comercial alto-end só com a foto do Fundeb. Com o artgrid, finalmente é possível. Não há cliques de estando-a-lão. Cada clipe é parte da sequência, e eu tenho um deslizador de downloads, que me dá a toda a flexibilidade que preciso criar. Vamos pegar essa foto, essa foto, e essa foto, são perfeita. Oh, e a licença cobrou tudo. Agora, que é um mudançado. Vá para o artgrid hoje e começar a criar sem limites. Quando eu disse que poderíamos estar alone no universo, eu estava olhando para o cara de 300 de meus companheiros de EVE Online. E eles sabiam instantly o que eu estava tentando dizer. Eu conheço muitas pessoas de todo mundo. Fui com os mesmos homens por quase 10 anos. São um monte de pessoas incríveis. Esse é o meu favorito quarto do jogo. É basicamente o grupo. Ou o bom clad. Você pode querer atirar seu irmão, ou não se torna um pouco, mas no final do dia, nós somos todos um monte de irmãos e irmãs. É um grande grupo de amigos. É uma passion para todos que eu play com. Os amigos que você faz. Os pessoas são incríveis. Eu amo as pessoas que jogam o jogo. E, claro, algumas pvp fights. Burn them, guys. Burn them, burn them, burn them. Eu vou fazer isso real quick. All of them estão dominando. Right away. Não é fácil. Eu estou jogando esse jogo por 8 anos. 7 anos. 15 anos. 13 anos. E eu ainda estou muito bom. Não, nós não estamos sozinhos. É a melhor comunidade do jogo. Para cada cidade que você faz, eu vou construir uma. A CIDADE NO BRASIL Quem estudava no Brasil eram poucas pessoas. Existiam poucas escolas públicas. Também existiam poucas escolas particulares. O índice de alfabetismo era enorme. E a educação, ela não era, em geral, para todo mundo. Não era, portanto, o modelo que nós temos hoje de educação pública para todos. Então, a partir da Constituição de 88, foi uma vitória enorme dos movimentos sociais. Nós cravamos na Constituição. Eu, na época, era professor. Nós cravamos na Constituição com muita luta, muita greve, muito movimento estudantil, de professor. Nós cravamos na Constituição que nós teríamos que ter os fundos instituídos com os percentuais destinados exclusivamente para a educação pública. Depois disso, no governo Fernando Henrique, veio o Fundef, que era para o ensino fundamental. E aí, se conseguiu fazer com que, de primeira à oitava série, que era o ensino fundamental na época, passasse a se universalizar a educação. E depois, no governo Lula, um avanço extraordinário, que é o Fundo da Educação Básica, que vai pegar da creche ao ensino médio. Então, um avanço extraordinário. Se o Fundo da Educação Básica não fosse isso, nós não tínhamos universalizado a educação pública brasileira. Pois bem, esse Fundeb, ele é responsável hoje por 60% de toda a educação pública brasileira. Sem ele, a educação pública acaba. Então, nós precisamos de aprovar. O governo Bolsonaro não estava nem aí para esse Fundeb. Um negócio impressionante. Eu fui na comissão, o governo não foi lá uma vez, não deu palpite. Esse terraplanície do Weintraub ficou apenas fazendo propaganda ideológica contra a educação. Então, não mexeu com isso. Chega agora, na hora final, que nós temos um relatório bem alinhavado, bem articulado, que é o relatório da professora Dorinha. Fruto desse debate que nós fizemos nas comissões, fizemos pelo Brasil afora. Foram inúmeras audiências públicas em todos os estados brasileiros, no Distrito Federal. E, com base nisso, nós construímos um relatório. Agora, o governo vem querer meter o bedelho onde não foi chamado, onde não quis participar. E, com isso, está fazendo uma série de propostas para desarticular o relatório da professora Dorinha. Ontem, nós iniciamos a discussão, mas vamos começar, agora, às 14 horas, a votação do Fundeb, a discussão e, finalmente, a votação. A expectativa é que a gente tenha maioria para aprovar o relatório da professora Dorinha. Mas nós estamos pedindo ao pessoal para não arrefecer, porque a pressão foi fundamental. André, é só para exemplificar. Eu vi no sábado, aliás, o Brasil assistiu aquela cena patética do Bolsonaro. Não gosto nem de dizer que é presidente, né? Porque presidente é coisa séria. Então, do capitão Bolsonaro levantando uma caixa de cloroquina, como se fosse a salvação nacional. Enquanto isso, o povo, nas internets, nas ruas, levantava a educação como a salvação do povo brasileiro e pedia a votação do Fundeb. Fica muito claro, né? Quem é que levantou o quê nesse período? Um maluco levantando a cloroquina e o povo pedindo a aprovação do Fundeb. Isso deu tanta pressão nos deputados que eu estou, hoje, otimista em relação à votação que vamos ter daqui a pouco. Mas o pessoal não se arrefecer. Continue mandando e-mails, whatsapp para os deputados para votar o relatório da professora Dorinha. Não deixar o governo mexer. Pelo relatório dela, o Fundeb é permanente, ou seja, para sempre. E o governo federal vai passar de 10% para 20% a sua contribuição com o Fundeb. O que ainda é pouco. Por certo, seria 40%. Mas já é um avanço, um acordo que foi possível de ser feito. E mantém também as exigências para pagamento pessoal, piso salarial, melhoria da educação pública. Isso tudo está contido no relatório da Dorinha. E-Toro Claro, skip this ad. Just like you skip that on buying Amazon stock and Google and Apple. Lucky for you, there's eToro. So whenever opportunity knocks, you just log in, pick a stock, set an amount, and hit trade. You can even find a top investor and copy their trades automatically. How's that for convenient? Still got it. So join eToro and start trading the world's top markets. I've got an operation to perform. Scalpo eToro. Tem coisas que só a Fiuko faz pra você. Perfeito, deputado. E é muito importante a gente compreender e entender como é esse repasse também do Fundeb. Porque o Fundeb passa para os estados e municípios, esse repassado. Tanto que saiu uma matéria que o Adá comenta e é muito claro, é muito óbvio. Ele fala assim, olha, o buraco, o vazio econômico também para os estados e municípios, por conta dessa tentativa de manipular o Fundeb, vai ser também absurda. Mais uma vez demonstrando a falta de conhecimento de uma gestão pública. É isso que eu também como educadora, como professora, fico assustada. Você queria tirar um bem, que é um dinheiro que é pra um bem, que é a educação que é um valor, enfim, e um projeto não de governo, mas de estado, e transferir isso de uma maneira muito... Uma maneira bem absurda, né, deputado? Mas eu acho que o mais importante é a gente compreender hoje como é que está esse centrão. Como é que você vê o centrão com relação a essa votação? André, pois é, veja bem. O governo não entende nada de educação, nada, nada, nada. O governo Bolsonaro e educação, para eles, como eu disse, é propaganda ideológica da ultradireita que eles querem fazer com a educação, brigando com o professor, estudante, é só isso. Não entende absolutamente nada. O Fundeb, na verdade, são 27 fundos, que são os recursos dos municípios, o recurso dos estados e o recurso da União, que, aliás, é quem faz a menor parte do repasse. Se você acaba com o Fundeb, dos estados, os municípios mais pobres não aguentarão pagar a educação pública. E aí significa que a educação infantil e o ensino fundamental vão ser os primeiros prejudicados. E os estados ficariam com o ensino médio também prejudicado pela falta de verbo do governo federal. Então, terminar com o Fundeb termina com a educação pública. O governo não entende nada, nada, queria fazer uma emenda, dizendo que o máximo que se poderia pagar aos profissionais de educação era 70% do fundo. Só que, como o fundo ainda é pequeno para o Brasil, se você colocar essa regra do máximo de 70%, 80% dos municípios não terão condição de pagar aos professores. Então, parece que disso eles desistiram. Aí entra o Partido Novo, que é o do governador Zema, aqui de Minas Gerais, com uma ideia de voucher, palavra bonita, nós vamos pagar voucher para a educação infantil, 250 reais, a mãe recebe o dinheiro e vai matricular o filho numa creche particular. Essa é a ideia. Como se fosse coisa nova, né? Ontem eu falei da tribuna, isso não é nada novo. Isso antes da Constituição de 88 chamava bolsa de estudo. E os deputados tinham lá bolsa de estudo para distribuir para um e para outro, não universalizavam nada, era só barganha política de bolsa de estudo. Quando a Constituição de 88 falou que a educação era pública e universal, aí nós rompemos com essa política de voucher ou bolsa de estudo e passou a ter a educação pública para todos. Essa passou a ser a meta. O Novo quer voltar lá para trás, antes da Constituição de 88, com voucher, bolsa de estudo. E falam que é novo, enche a boca para falar voucher com os deputados que nunca entraram numa sala de aula para dar aula. Devem ter entrado apenas em sala de aula de escola particular, porque são geralmente muito bem, vem de boa família, né? Entre aspas. Então, esse é o Novo. E aí ele se junta com o Centrão, que é outra coisa. O Centrão já é aquela velha política que toma lá da cá. O problema é que o Centrão hoje está apertado. Realmente a pressão foi muito grande. E os partidos da direita tradicional, hoje são chamados de centro, né? Mas cá entre nós, PSDB e DEM, se chamar de centro é demais para mim. Então, esses partidos da direita tradicional, eles têm uma visão de que é preciso manter o FUNDEG. A própria dorinha é do DEM. Então, nós formamos uma maioria em favor do relatório. Com o Centrão e a pressão que está sendo feita, eu creio que nós vamos conseguir, neste caso, uma maioria. que, embora o Paulo Guedes tenha uma reunião que teve com deputados, que ele chamou em nome do governo, ele tenha dito que ia testar a base do Bolsonaro hoje. Vamos ver, né? Nós vamos testar a força do movimento social, da educação brasileira, que se mobilizou impressionantemente. Aqui em Minas é para todo lado, os deputados estão vendo, é o WhatsApp, é e-mail, o movimento é muito grande em favor do FUNDEG. E até os meios de comunicação se dividiram. A Folha hoje de São Paulo fez um patético editorial, dizendo que, neste momento, o Brasil vive de crise, não é momento de gastar mais com a educação. A Folha repetindo paradigmas equivocados também. Mas outros, até o Estadão me surpreendeu hoje, que ele solta essa matéria, dizendo que mais de 80% dos municípios, eles custeiam o pagamento do pessoal em mais do que os 70% que eles queriam colocar como teto. Então, vamos ver, né? Vamos esperar hoje, mas o pessoal continuar mobilizado, e eu estou confiante na vitória. E é importante, porque é aquilo que você falou, deputado, não tem o conhecimento da máquina pública, não tem o conhecimento da administração pública, e tentam ideias mirabolantes, que vêm de uma noção meritocrática do empresariado, porque tanto Zema, quanto Guedes, enfim, e até mesmo os próprios ministros que estiveram no Ministério da Educação, não são pessoas que são ligadas efetivamente à educação, e quando são, como o atual ministro, a gente tem até um certo temor pelo conservadorismo e pela maneira limitada do que é um processo educacional. Realmente, tomara que isso aconteça. A dúvida até dos nossos... Vou até passar aqui, ver os comentários, mais uma vez pedindo a todos, por favor, que compartilhem, deem like. A pergunta de um deles era até, inclusive, com relação a isso, se o Centrão realmente ia receber uma tal verba, aquela verba do governo para votação, do Fundeb, como é que isso ia ser? Júnia Laje fala, meu deputado, Estela Buitini fala, boa tarde, Zé Pinheiro, boa tarde, do Centro do Mundo, Alegrete, no Rio Grande do Sul. Aqui, olha, boa tarde, falem sobre a liberação de bilhões aos parlamentares para aprovação dessa reforma, pelo desgoverno federal, que foi o nosso Greenman, BH27. Então, para a gente fechar isso, deputado, então, a gente pode, de uma certa forma, ter uma certa esperança, né? Porque, realmente, quando se trata desse governo, melhor, desse desgoverno, e quando se trata dessa Câmara, né? No caso do Congresso, pós-golpe da Dilma, a gente vê que tem uma modificação, né? A gente, no ano de 2014, né? A eleição de 2014 já configurou, já mostrou uma nova, entre aspas, mas configurou-se ali um Congresso mais conservador, e você vê que isso tem permanecido, por isso que a gente fica assustado. Agora, por outro lado, realmente é uma estupidez você aceitar esse tipo de votação, enfim, entregar o Fundeb, num momento em que os estados e municípios necessitam, e muito, né? Desse recurso. E que, no final, vai acabar, como consequência, atacando os próprios deputados federais, que vão perder ali, também, dentro do seu eleitorado. Então, tomara que, realmente, o Fundeb seja levado a sério. E é uma pena, né? Que, mais uma vez, a gente percebe quanto a nossa educação ainda, é vista, mais uma vez, sobretudo pelos meios de comunicação que têm interesse, privados, em desqualificar esse processo tão importante, né, deputado? André, você citou aí, são três fatores que podem pender favoravelmente à aprovação do Fundeb. O primeiro é o movimento social que está muito grande, a movimentação na área da educação, não apenas professores e trabalhadores, mas estudantes e pais e mães de alunos, foi muito grande. Porque, simplesmente, o que pode acontecer é que a mãe não vai ter direito de colocar o seu filho numa creche, que passou a ser algo essencial na composição de qualquer família. Então, os pais e mães de escola pública estão entendendo o que está em julho. Então, a mobilização está muito intensa. Segundo, os governadores. Ontem, 20 governadores, 19 estados, mais do Distrito Federal, assinaram uma carta, um manifesto, solicitando apoio, a votação do Fundeb nos termos do relatório da professora Dori e da comissão especial, que eu também faço parte. Apenas, então, seis, sete governadores é quem não assinaram, incluindo aí o Zema, do Partido Unido. O Zema não assinou. O Zema, aqui em Minas Gerais, está com uma reforma previdenciária, administrativa e sindical. Foi em cima do servidor público e diz que o servidor público é privilegiado porque tem instabilidade, que é preciso cortar do servidor público. Uma professora que ganha aí dois mil reais, e não são todas, tem vários que ganham abaixo disso, ele chama de privilegiado e ataca. E que privilégio, né, deputado? Ficar sem salário, né? Porque ainda tem isso, né? Ainda não há o pagamento de salário correto, né? Paga atrasado e chama de privilégio. E, contraditorialmente, não assina o manifesto para ter mais recursos para Minas Gerais. Você tem uma ideia, Minas Gerais, com o novo Fundeb, passando de 10 para 20 a contribuição da União, quando chegar em 2026, além de Minas receber mais dinheiro, 186 municípios vão receber recursos a mais. E o Zema está julgando isso fora, para poder puxar saco do Bolsonaro, para poder ficar ideologicamente junto com ele e para, evidentemente, privilegiar as escolas privadas. Porque o Zema só pensa nisso, só pensa no lucro dos seus empresários que ele defende. Então, ele foi um dos poucos que não assinou. Também os três governadores do sul do país não assinaram. O Rio de Janeiro não assinou, mas esse está na corda bamba, né? Até o Dória assinou em São Paulo. Nordeste, todos assinados. Então, isso foi uma outra força grande. E a terceira força vem dos prefeitos. O prefeito sabe onde é que aperta e onde o calo dói. Se ele ficar sem Fundeb, bye-bye a educação dos municípios. O que esses prefeitos vão fazer, sendo cobrados para não ter recursos para manter a educação infantil e o ensino fundamental? Então, esta pressão acabou se ampliando. E eu creio que, por isso, nós temos chance. Pessoal, mas olha, eu costumo ser muito otimista. Sei lá o que vai acontecer daqui até a hora da votação. Então, todo mundo de olho no Congresso Nacional, na Câmara Federal, mandando os WhatsApp, pedindo aos deputados aprovação, dizendo que não quer modificação no relatório da Dorinha. O pessoal não dá desperto, não. Porque, às vezes, apoia o relatório, depois desmancha ele. Não. Nós queremos a íntegra do relatório. Perfeito, Eduardo. E a gente realmente tem que ficar bem de olho, porque, no mínimo, no mínimo, é um jogo que está sendo jogado. Porque é importante para o Guedes, é importante para o governo, é importante para o... Esse novo ministro da Educação, parece que ele nem apareceu nessa história, né? Parece que ele nem foi consultado. Então, assim, a coisa é tão... E ainda não é tão positivo para a Covid-19, deve estar lá tomando a dor. Então, assim, a gente está realmente num perfeito caos. Vamos aqui, mais uma vez, pedindo a todos que compartilhem, deem like. Vamos lá, então, mais alguns comentários. O sociofônico Borderline falando de desgovernos e caos. Sinira Vieira Pinto falando que esse desgoverno é um caos em todos os setores. Luciana Bonfim Duarte, de BH Minas Gerais, presente. Patrícia Dutra, grande Rogério Corrêa, orgulho. Ezequiel Costa, a Bahia, né? Bolsonaro. Dilma Martins, vota Fundeb. Ana Araújo, lembrando que cloroquina mata. Infelizmente, e é uma realidade, a gente teve até um colega da UCM, um jornalista, o Renan, que faleceu que fosse um uso irresponsável da cloroquina. Mas, deputado, vamos agora puxar, infelizmente, porque nós estamos, vai agora, em agosto, já são cinco meses que nós estamos com o Covid, nesse processo absurdo. Por outro lado, nós temos muito governo total, o Ministério da Saúde, que não pauta pela saúde, enfim. Mas, desde que começou, a gente tem conversado muito, eu tenho conversado, Daphne também, a gente tem falado muito com o David Bacelar, que é da Petrobras, da FUP, falando sobre a saúde do trabalhador, sobre as questões de trabalho, também da privatização, mas, sobretudo, a percepção da empresa com relação aos seus trabalhadores por conta do Covid. A gente sabe que a Vale praticamente está na mesma situação. Ela não teve uma ação responsável com relação aos trabalhadores, com relação ao Covid, mas a Fundação Renova, parece que ela surpreendeu a todos e fez um pouco pior. Ela cortou o pagamento das pessoas, dos atingidos, que não podem dizer isso. conta para a gente o que está acontecendo do quadro. Vamos relembrar, então, o que é a Renova. A Renova é uma fundação que, depois do crime acontecido com o rompimento da barragem da Samarco, lá em Mariana, a Renova foi construída para prestar socorro aos atingidos, tanto do ponto de vista das pessoas quanto do meio ambiente. Então, esse era o papel da Renova. O problema é que a Renova é umbilicalmente ligada à Samarco, Então, na prática, você tem a Samarco tomando conta da zona onde aconteceu o crime. É isso que, na prática, acontece. A Samarco são duas empresas. É a BHP Billington, que é a maior mineradora do mundo, e a Vale, que é a segunda ou terceira maior mineradora do mundo. As duas formaram a Samarco. E elas, lá, nessa barragem do Fundão, exploravam o minério na região de Mariana, ali próximo ao Ouro Preto, aqui em Minas Gerais, região das Minas. E faziam através de uma barragem, que a gente chama de barragem montante. Essa barragem se rompeu e já se sabia que o rompimento estava por acontecer. Eu, na época, era deputado estadual e fui relator da comissão que analisou o que aconteceu. E no relatório que nós aprovamos por unanimidade, a gente constatou, assim como a Polícia Civil, Ministério Polícia Federal, que foi um crime. Porque era previsível que aquilo acontecesse, porque já tinha rachaduras nas barragens, eles tinham que ter interrompido, não interromperam. Com isso, a lama rompeu a barragem e foram mortos 20 pessoas e, soterrado, Bento Rodrigues, aquela lama foi para o Rio Doce, do Rio do Carmo para o Rio Doce e do Rio Doce foi até o mar. Foi a maior tragédia ambiental que o país viu. E, feitas essas apurações, a Renova ficou responsável de socorrer as pessoas. Dentre esses socorros, ela tem que pagar uma indenização, neste caso, para cerca de 7 mil pessoas. São pescadores, agricultores, familiares que perderam a condição de sua produção. E, agora, no meio da pandemia, a Renova simplesmente autodeclarou que essas pessoas não precisam mais desta indenização, porque ela já resolveu os problemas ambientais e sociais da região, o que não é verdade. Sem conversar com ninguém, ela, então, unilateralmente rompeu esse pagamento da indenização. Imediatamente, eu entrei junto com o deputado Padre João, deputado federal, que também é da região, companheiro meu, que, junto comigo, analisou isso na CPI, agora também, de Brumadinho. A professora Beatriz Sirqueira, deputada estadual, que também fez parte, agora, da comissão de Brumadinho. Nós entramos no Ministério Público, solicitando que fosse revertido essa decisão da renova. E a Advocacia-Geral da União também entrou. E, rapidamente, o juiz da Vara Federal deu à Advocacia-Geral da União a vitória sobre isso, fazendo com que a renova voltasse a pagar esses 7 mil pessoas que ele largou de indenizar. A renova está recorrendo. Nós estamos de olho, eu já entrei em contato com o Ministério Público Federal, para que eles também cuidem, junto com a Advocacia-Geral da União, deste processo. Porque, em plena pandemia, você cortar o recurso daquelas pessoas que não têm outra forma de ganhar a vida, é, no mínimo, uma falta de juízo absoluto e falta de humanidade. Então, é impressionante a renova tomar esse tipo de decisão agora. Então, nós estamos com essa vitória, pelo menos, parcial. Foi nos dado uma liminar da Advocacia-Geral da União. Ah, Andréia. Pode falar, pode falar. Só para completar. Bento Rodrigues não terminou até hoje a construção das casas, para você ter uma ideia. Eles estão atrasados. Até hoje, as pessoas moram de aluguel em pensões lá em Mariana ou na região próxima. Muitas outras famílias de pescadores também não tiveram ainda suas indenizações completadas. Isso no caso de Mariana, que já tem cinco anos, não é isso? que houve o rompimento. Cinco anos, né? Cinco anos. O caso de Brumadinho é semelhante. Também continuam fazendo o pagamento, mas já falam, agora a Vale, lá é a Vale sozinha, em romper também as indenizações. O sumo de ouro lá também. No caso de Brumadinho, o Rio Paraupeba não está recuperado e lá foram 270 mortes, lá 272 mortes porque tinham duas mulheres grávidas. esse já foi o repeteco de Mariana que aconteceu em Brumadinho com as mesmas características. Uma barragem amontante, sabia que ela podia romper a Vale ao invés de tomar decisões corretas. Foi empurrando com a barriga e escondendo do público e do governo os riscos que tinham lá. Continuou operando a mina lá próximo com dinamites e etc. Até que a barragem se rompeu e ela não teve a coragem de avisar os seus funcionários que aquela barragem corria risco de cair. E ali foram soterrados 270 pessoas. E é tão importante que... Só quem mora aqui já vivia... Acho que está dando um retorno do programa. Acho que... E é tão importante a gente ter noção porque eu morei em Ouro Preto, morei em Mariana e aí... E eu sou de São Paulo, mas assim, conseguir notar e a gente consegue perceber o quanto essas cidades são dependentes da mineração, da atividade mineradora, e quanto isso... A contrapartida praticamente não existe, né? Deixa eu continuar aqui, então, mais uma vez pedindo para compartilhar, para darem like, se possível, torne-se membros. Aí dá um beijo, aí dá um beijo, aí dá ela falando dos garimpeiros pequenos e lavadeiras e outros até hoje trabalham sem receber o auxílio. Ela também lembra que a própria... A Renova Vale HP continua cometendo um crime diariamente atualmente, é quem espalha o vírus do Covid-19 pelas cidades, depois a gente vai falar sobre isso, que é bem importante. O Manuel Alves Oliveira fala, grande deputado federal, Rogério Corrêa, que está sempre atento com o que acontece em todos os municípios de Minas Gerais, parabéns, deputado. Chico Zé, vai colocar a cloroquina onde? Os Estados Unidos empanturrou tudo, mandou o amigo do Brasil, Jair Acefalo, e agora ele toma vermífago também, né? Enfim, Mazarú Miata, 50 anos do gigante do Irã, está vindo para atacar o Bozo, e o Fleter Picolis fala, o senhor acha sobre a morte do policial que fazia intensas denúncias contra Aécio, Lucas Gomes Araújo, Gomes Arcanjo. Mas vamos voltar aqui, deputado, que é muito importante, só para a gente continuar um pouco, porque tanto na época, quando aconteceu esse... na verdade, eu falo que não foi nem tragédia, quase que é um crime, porque... Foi um crime? Não, sim. Eu acho que são dois crimes. Foi um crime ambiental, no caso de Brumadinho, acho até o maior crime com relação ao trabalho, porque a gente sabe que eles tinham noção dos perigos que as pessoas corriam, tanto em Brumadinho como em Bento Rodrigues, porque o que eu fiquei sabendo depois, e de muita gente da cidade, de Mariana, era que a própria população de Bento Rodrigues, por exemplo, contou que teve funcionários dessa marca que foram lá e inventariaram Bento Rodrigues, antes, anos antes do acidente. Não sei se isso realmente aconteceu, foi de fato, mas assim, diz que inventariaram tudo nas casas, de quantas galinhas a quantos talheres, quer dizer, então, de certa maneira, isso levanta dúvidas com relação ao que eles já sabiam que poderia vir a acontecer, né? E só quem mora nessas regiões mineradoras sabe o que é, o descaso com relação à mineração. E aí, vamos partir agora por essa questão que a Aida colocou e é muito importante porque o que acontece também é essa disseminação do COVID no ambiente de trabalho, porque é muito importante explicar como que funciona a mineração, né? Porque muitas vezes você está num distrito, mas você vai trabalhar em outro, você vai trabalhar e essa movimentação sem EPI, sem um mínimo de processo educacional, educativo, que no mínimo tivesse com relação aos seus trabalhadores e mais o distanciamento social, enfim, até mesmo semana passada eu conversei com o Luiz Dumas e eles estavam comentando a importância que tinha e eles estavam atrás para tentar, porque eles conseguiram colocar como serviços essenciais. Então, deputado, vamos lá, é um serviço essencial, como é que está sendo esse trabalho nesse momento de pandemia e o perigo que é para essas cidades mineradoras. Você está sem áudio. É serviço social, não. É um lobby potente demais, é isso que as mineradoras são. Impressionante o poder de lobby dessas mineradoras. Já foi mais forte no passado, agora com dois crimes que elas cometeram, elas perderam um pouco do ímpeto de lobista na Câmara Federal e no Senado, mas continua muito forte. Nós, por exemplo, conseguimos aprovar na Câmara os projetos de lei para alterar e melhorar segurança nas barragens, ter regras em favor dos atingidos de barragem, também um projeto de lei em relação ao ecocídio. Foram três projetos importantes, aprovamos outros também na Câmara Federal, mas estão todos no Senado. Nós estamos pedindo aos senadores, a senadora Leila, inclusive, foi autora de um dos projetos que nós aprovamos na Câmara e está com ela de novo no Senado. Ela tem nos ajudado muito para que ela possa agilizar a aprovação desses projetos no Senado, porque não é possível que a gente vai terminar esse procedimento depois de dois crimes sem alterar a legislação federal. Então, até hoje, a legislação é a mesma após o rompimento lá de Mariana, não foram alteradas as leis federais. Você vê o tamanho da pressão desse lobby. Foi preciso dois crimes, duas tragédias para que andasse na Câmara Federal. Não é possível que vai precisar de mais tragédia para isso andar no Senado. Então, a gente está fazendo um apelo muito grande aos senadores, pelo menos esses três projetos têm que aprovar rápido. a segurança das barragens, o ecossílio e o dos atingidos de barragens. São três leis fundamentais. A Aida tem levantado isso, conheço muito a Aida, mando um abraço para ela. A Aida agora está com uma tarefa também, que eu desejo ela sucesso, ela é a nossa pré-candidata vereadora lá em Mariana. Então, tomara que dê certo aí. A Aida é uma mulher guerreira, valente, negra. E Mariana é onde nós temos a população negra maior percentualmente de Minas Gerais. Então, a gente deseja muito a eleição, a eleição da Aida aí. E, realmente, essas regiões, André, elas são regiões que dependem muito da mineração e do turismo. Mineração e turismo são regiões lindas, né? Quem conhece Minas Gerais, Minas é famosa pelas montanhas. Ali é a região das montanhas de Minas Gerais. Então, é muita cachoeira, é muita mata atlântica, é muita coisa bonita. E, com as barragens penduradas na cabeça das pessoas, além de perder a mineração, perde também os turistas que ficam com receio evidente de ir nesses locais porque em muitos deles tem barragens que tem também risco que as pessoas já foram retiradas de lá. Então, essas mineradoras tinham que incentivar, inclusive, pela grana que elas recebem de exportação de minério, que essas regiões fossem seguras e que o turismo fosse também algo valorizado. E, portanto, numa época agora de pandemia, mais ainda elas tinham que proteger os seus trabalhadores e os das áreas próximas para que essa Covid-19 não passasse a ser um problema para as populações. Longe disso, elas exploram esses trabalhadores, chegaram a retirar trabalhadores lá do Pará e trazer para Belo Horizonte, o que causou uma revolta muito grande na capital. Eles trazerem de lá para cá, já alguns com coronavírus, e trazer para Minas Gerais. Isso deu um repúdio inclusive do prefeito de Belo Horizonte, enfim. Eles não têm o mínimo cuidado. Então, são muito mal acostumados ao lobby. essas mineradoras passaram a avisar apenas núcleo. Antes da privatização, quando nós tínhamos a Vale do Rio Doce, fazia-se a extração do minério e produzia-se aço através da Acesita, da Usiminas, com isso gerava emprego e o produto, a matéria bruta era transformada em aço. isso valorizava, portanto, a região, agregava valor, o que também era retribuído ao Estado através de impostos. Então, era um desenvolvimento estratégico. Minas Gerais vivia um auge, vamos dizer assim, da sua industrialização a partir da mineração. De repente, veio o governo tucano e fez a privataria, privatizou a Vale do Rio Doce, transformou em vale. O que a Vale fez? Exporta minério, manda embora. E na mesma época que eles fizeram a privatização, Fernando Henrique Cardoso e Eduardo Azeredo, tucanos de Bico Grande, ainda isentaram essas mineradoras de pagar imposto em Minas com a tal Lei Candir. Então, eles ganharam de presente uma empresa como essa e ainda isenção de impostos. Aí, Minas, evidentemente, caiu a sua arrecadação e Minas Gerais hoje é um Estado quebrado, falido. Por isso que eu digo que o PSDB, a Aécio e sua turma, eles quebraram Minas Gerais. E agora fica o governador Zema achando que ele vai resolver esse problema demitindo professora, cobrando percentual de aposentadoria de servidor público, perseguindo trabalhador, perseguindo servidor, ao invés de exigir que o Congresso Nacional desfaça a essa chamada Lei Candir, que foi constitucionalizada, e essas empresas voltem a pagar imposto para o Estado. Só elas seriam uma arrecadação a mais de em torno de R$ 7 a R$ 10 bilhões ao ano. E é exatamente o rombo que Minas Gerais tem de ausência da arrecadação. Mas como o Zema é o queridinho das elites, dos empresários, foi eleito para isso, ele prefere perseguir as professoras, os servidores públicos, os agentes de saúde, do que ir atrás de aumentar a arrecadação de Minas Gerais com essas mineradoras que fazem a festa. Mal acostumadas, continuam fazendo a festa. Infelizmente, o governo de Minas ainda trata elas e elas tratam o nosso Estado como casa da Mãe Joana. Lembrando que quando que aconteceu a tragédia em Brumadinho, que já era a primeira coisa que ele falou que vale era uma joia, não podíamos mexer na vale. no momento que a imprensa tinha nem como não culpar ou pelo menos responsabilizar de uma certa forma a vale no primeiro momento. Porque a própria imprensa naquele momento não conseguiu nem passar muito pano, como diz na gíria. Não deu nem para se disfarçar. Mas ele, no primeiro momento, falou que é realmente isso, deputado. Porque as lembranças que a gente tem, eu morei em Ouro Preto, morei em Mariana, que são cidades mineradoras, que são cidades que também vivem do turismo e já estão sofrendo e muito, porque depois dos dois acidentes, dos dois crimes, dentro da Samarra, também caiu muito o turismo nessas regiões. Brumadinho, por exemplo, onde tem o Iotim, quer dizer, está sofrendo todo um processo. Mariana, as pessoas se confundiam Mariana achando que a região de Bento Rodrigues era dentro ali do centro histórico, da faixa histórica de Mariana. Então, é um processo complicado. E lembrando que a própria Aida, ela esteve em 96, ali numa campanha tremenda na época, contra a privatização da Vale, e só a gente sabe o que que movimentou e qual eram as preocupações do município. Então, é muito sério. Mas, deputado, e o número de, você chegou, você tem esse número de, realmente aumentou o número de trabalhadores das mineradoras com o Covid? Como é que, você tem algum tipo de conhecimento por parte, porque é uma tragédia, mais uma, não é? Está sem áudio. O MAM, o movimento dos atingidos de mineração, eles têm esses dados mais precisamente, mas houve, sim, aumento. E, exatamente, pelo descuido da Vale, né? As pessoas, a Aida mesmo foi uma que fez a denúncia, o MAM fez a denúncia, também o MAB, o Movimento dos Atingidos por Barragem, denúncia de que os trabalhadores continuavam indo de ônibus para essas regiões, sem proteção, amontoados, então, os cuidados mínimos não eram tomados. Então, essa denúncia nós temos. Eu não tenho os números aqui, mas... Não, não, mas é importante a gente ter esse conhecimento de que nada tem sido feito também com relação ao trabalhador, né? Continuando aqui, deputado, mais uma vez eu peço, por favor, compartilhem, deem like, e aí vamos algumas mensagens. A Silmara fala o seguinte, Silmara Andrade Avelar, ela fala, saímos de manhã a sul com caminhões de água mineral, solidariedade entre irmãos, e não nos deixaram entregar, o sinistro se instalava e continua, e continua. Salve Rogério Corrêa, PT Raiz, Geraldo Contigo, fala num país de estado responsável, está válido, e esse patrimônio confiscado. uma desgraça acontece de fato para essas pessoas que ficam completamente desamparadas. O Ademar fala grande Rogério, Ademar Jorge Neuma fala grande Rogério, se aqui Santa Catarina pudesse votar em você, seria meu candidato. Deus te ilumine, e para que siga sempre no caminho do que é correto. Mas o Pedro Kizai, aí, o poder votar em mim, vota no Pedro Kizai. Perfeito. Henrique Marques fala, para saber mais sobre a tragédia de Brumadinha, acesse o Tragédia Podcast. A Luciane Guarani falando, Rogério, você é excelente deputado, muito combativo, corda bamba pedindo likes, e vamos continuar, deputado. A gente já está indo para o finalzinho da entrevista, o jogo continua sendo jogado, a gente sabe muito bem lá atrás, em 2014, no dia da eleição da Dilma, quando a gente viu que o Aécio não ia realmente aceitar, e naquele mesmo dia foi muito chocante, porque naquele dia, eu me lembro que eu mudei de canal para a Band News, ele já falava do impeachment da Dilma, aquele jogo já estava sendo jogado mesmo e se bobear até antes, em 2013, ou quem sabe até em 2010. Mas, de qualquer forma, a gente sabe que o projeto era realmente tirar o PT, o projeto era criminalizar a esquerda, criminalizar o PT, até porque o PT, ele tinha ali enquanto estruturas de governo, ou então, como propostas de governo, não eram propostas de governo, você teve políticas de Estado, e políticas de Estado que a gente percebe que, de uma certa forma, a gente vê como se manteve e tem ali uma tentativa de ou criminalizar ainda o PT, ou, de certa forma, colocá-lo fora da jogada agora para essa eleição de 2022. O jogo está sendo jogado nesse sentido. Por outro lado, a imprensa já começa sobretudo a Rede Globo, que acreditou no Jair Bolsonaro e não percebeu, acho que foi até inocente, já que acreditou que desde a redemocratização ela tinha ali uma certa influência em todos os governos federais, ela achou que poderia, de certa forma, controlá-lo e não é o que está acontecendo, mas, enfim, teve uma matéria no Globo em que o jornalista fala que é hora de perdoar o PT. A minha pergunta é, e como a própria presidenta do PT, Gilles Hoffman, falou que o PT não tem que pedir perdão para nada, e a minha pergunta é essa, o PT tem que pedir perdão para alguma coisa? Será que é a Globo que tem que começar a rever os seus conceitos, mesmo sabendo que o jogo vai ter um jogado que ela não vai ver, mas acho que, assim, uma pressão por parte do PT ou então da esquerda como um todo para que, de certa maneira, cada vez mais essa bolha se rompa e a gente consiga colocar as claras que não foi impeachment, mas foi um golpe, né? É claro que todos cometemos erros, em qualquer instituição está sujeita a isso. Então, dizer que o PT não errou em nada é óbvio que não. Mas nós temos um balanço muito mais positivo de quem trabalhou pela redemocratização do Brasil, combateu a ditadura militar, participou da Constituinte 88, disputou democraticamente eleições e ganhamos quatro eleições. Mudamos a cara do Brasil na educação, na saúde pública, em programas sociais, dividimos renda menos do que gostaríamos. Então, o PT tem um saldo evidentemente positivo. Tem erro, sim. É óbvio que temos erro. Acho que o PT não conseguiu construir uma democracia mais vigorosa, com mais participação popular. Então, as instituições ficaram sujeitas a tempestades e depois sujeitas a tempestades, dominadas por reacionários, elas não conseguiram resistir ao golpe. Esse talvez tenha sido um problema do PT. Nós não conseguimos uma participação popular mais intensa que fizesse uma reforma na institucionalidade. Significa reformar o Congresso Nacional, o próprio STF, sempre para democratizar, para ter mais democracia. Então, o golpe, de certa forma, existiu pela fragilidade de instituições que nós não reformamos. Eu acho que o PT tem também erros em relação à forma como julgou. Ele entrou no jogo, o jogo era aquele e nós não trabalhamos para que se pudesse mudar as regras do ponto de vista democrático. Então, o PT acabou entrando nisso. e se afastou de movimentos sociais que não devia ter feito. Então, é claro, existem erros que nós poderíamos não ter cometido e que se não tivesse cometido eles não teriam conseguido dar o golpe. Mas veja bem, eles deram o golpe porque o PT era um partido positivo do ponto de vista de dividir renda e de melhorar a vida dos mais pobres. O golpe não foi pelos nossos erros. O golpe veio pelos nossos acertos. O golpe veio pelos ricos, pelos ricos, os que não querem perder absolutamente nada e só querem ganhar dentre os quais a Rede Globo. É óbvio que a Rede Globo foi peça fundamental neste golpe. Trabalhou o tempo inteiro dentro daquilo que o PT tinha de positivo e que ela buscava colocar um sinal de igualdade como se fosse um partido corrupto, mais corrupto da história e etc. Repetindo Moro, repetindo Lava Jato, criando bezerros de ouro a serem adorados e o principal bezerro de ouro que ela conseguiu foi o Bolsonaro. Então, a Globo com certeza tem que pedir desculpas ao Brasil pelo Bolsonaro. Ela foi uma das responsáveis por isso. Aécio Neves que ela paparicou o tempo inteiro, não quis ouvir as denúncias que eram gravíssimas em relação ao PSDB e aos tucanos que eu mesmo fiz várias, mandei para a Rede Globo quantas vezes eles quisessem e eles sempre esconderam as denúncias assim como fez parte do Ministério Público, fez parte do Supremo Tribunal Federal. Então, eles escolheram os tucanos para governar o Brasil. O problema é que os tucanos não tinham condições de fazer isso e eles tiveram então que dar um golpe. Como os tucanos perderam repetidamente as eleições, o jeito foi dar um golpe e ao dar um golpe desestruturou o processo da democracia e deu em ultradireita. Então, a Globo tem que primeiro fazer uma meia-culpa grande nisso. Ela custa demais e quando faz, faz incompleto. Quantos anos demorou? 50 anos para a Globo fazer uma autocrítica e ter apoiado a ditadura militar. Quantos anos vai demorar para a Globo fazer uma autocrítica e ter ajudado o golpe que tirou uma pessoa honesta que tinha ganhado a eleição democraticamente que não cometeu crime de responsabilidade nem crime nenhum? Quando é que a Globo vai entender o que ela fez para que Moro prendesse o Lula sem provas, sem crimes para que Bolsonaro ganhasse a eleição? Quantos anos vai demorar para a Globo fazer o meia-culpa? Talvez não faça nunca. Então, é bom que o povo brasileiro reconheça o que podia ter avançado mais com o PT e como nós vamos fazer daqui para frente para avançar mais. Mas tudo é aprendizado. Essa onda neofascista no Brasil vai passar porque isso é anti-humanitário e eu acredito na humanidade. Então, isso uma hora passa e não deve demorar muito não. Claro que... Eu acho que a situação é essa mesmo. A tendência é que... Mas eu acho que até bem mais rápido do que a gente imagina essa situação pode mudar. Mas o que não significa é que o jogo está sendo jogado e que eles querem apagar a esquerda. Na verdade, no meu ponto de vista eu fiquei com o pé atrás quando você vê eles falarem da Globo falar que a Globo ou que o PT precisa de um perdão ou etc. É hora de perdoar o PT. é muito complicado porque parece que eles querem mais uma vez no momento em que eles sabiam porque é descarado não tem como você não saber o segundo lugar quem era a opção contra o Bolsonaro era o Adai que tinha muito mais condições de ter um governo do que esse desgoverno que eles apoiaram e etc. Então, é sempre colocá-lo infelizmente a Rede Globo e a imprensa tradicional tenta sempre colocar o PT como uma forma de tentar paulatinamente ainda enfraquecê-lo porque eles sabem que ainda tem uma força muito grande, né deputado? Eu não sei como é que você vê isso mas só para a gente fazer mais aqui ler mais alguns comentários mais uma vez pedindo a todos para que se inscrevam no canal se não pudesse escrever deem os seus likes é importante também se tornar membro nós estamos passando por um processo uma crise por conta do Covid e essa crise econômica só vai piorar então é importante que a gente entre cada vez mais numa comunidade Elisa Luísa fala que para a gente falar novamente sobre o Fundeb então a gente vai fechar agora falando mais um pouquinho do Fundeb vamos lá Ana Félix fala Fundeb Guedes quer transformar direito a creche em assistencialismo né é uma matéria da Rede Brasil atual Ana Félix fala que o programa que estreia na TVT mostra que a atuação dos voluntários com Covid também falando sobre o Covid José Augusto fala que a Globo deu um golpe derrubou a Dilma prender o Lula e eleger o Bozo a Globo continua liderando o golpe nesse sentido é o que eu falei quer dizer na verdade ela continua sempre tentando ali tirar proveito da Lava Jato que você já não tem mais muito por onde correr tirar um proveito dessa pecha que eles quiseram colocar que só tinha um partido corrupto etc mas enfim eu acho que esse jogo está sendo jogado e eles podem perder também essa narrativa ela tem que ser cada vez mais combatida e Jussara Cruz fala ao povo cego deputado nós estamos aqui no finalzinho o que que ficou faltando que não deu tempo para nós falarmos sobre tudo com relação ao Fundeb o que a gente pode fazer duas horas está aí a gente pode entrar agora nos canais o que a gente pode de certa forma pressionar os resultados de certa maneira a sociedade civil pode fazer com relação ao Fundeb e desde já convidando para uma próxima e já pode também fazer se despedir Obrigado André nós precisamos mesmo ir terminando porque eu ainda estou inscrito lá para falar sobre o Fundeb lá na sessão olha André vamos retornar de onde eu comecei né vamos colocar duas cenas em jogo tomara que vença a cena do povo levantando o Fundeb e não a do Bolsonaro levantando a cloroquina não é possível um presidente como esse que comemora a fabricação de cloroquina um remédio que não tem comprovação científica querendo iludir o povo com uma droga que ele sabe que tem inclusive riscos para a vida de quem a toma e ele mesmo assim receita mostrando a sua ignorância e ao mesmo tempo má fé em relação ao povo brasileiro do outro nosso povo reagindo mostrando ao Congresso Nacional que é preciso valorizar a educação essa é a cena bonita é a cena que nós devemos ficar com ela em mente que são os zaps que estão sendo remitidos aos deputados os e-mails são os pedidos de aprovação do fundo reconhecimento que a educação é o centro da mudança em qualquer país e é também aqui no Brasil então eu pediria a todos agora que nós pudéssemos estar em primeiro lugar reforçando a votação hoje do Fundeb todo mundo de olho na TV de olho nos nossos canais nos programas e reforçando portanto essa aprovação quero também deixar um convite para que se fortaleça o movimento fora Bolsonaro isso é um movimento estratégico não é só uma palavra de ordem vai embora Bolsonaro não ele é um movimento que precisa ser fortalecido porque é uma necessidade do país para combater a pandemia que está virando genocídio e para combater também a crise na economia que é o programa ultraliberal de Paulo Guedes que ele está anunciando para frente outro dia a gente fala disso portanto fora Bolsonaro é fora Bolsonaro e Mourão é fora o governo Bolsonaro é um movimento que precisa ser feito a gente não está podendo ir às ruas manifestar do jeito que queremos mas aqui em Belo Horizonte nós já começamos a dar um nó nisso no domingo o grupo Alvorada junto com várias entidades já está chamando aqui um abraço automotivo a Belo Horizonte quem conhece BH nós temos uma avenida do contorno que cerca o centro da cidade nós vamos fazer um cerco automotivo a partir das 10h30 então o Muniche pediu que eu não deixasse de avisar aqui e convocar o povo de Belo Horizonte para a gente fazer esse cerco automotivo todo mundo é claro de máscara dentro do carro 10h30 concentra e 11h nós vamos fazer circular Belo Horizonte dando o nosso grito de fora Bolsonaro e nos solidarizando também com o nosso povo que está sofrendo esse genocídio por conta desse capitão Corona e nós vamos vencer com isso é que é importante começar este movimento para a gente derrotar o fascismo e o neofascismo no Brasil mais uma vez parabéns ao 247 é uma mídia essencial na resistência viu André vocês estão de parabéns dá um abraço aí no Latush também que é companheirão nosso sempre aqui na luta com nós um grande abraço para vocês perfeito deputado já convidando para a próxima então tenha uma boa votação só lembrando a todos que agora às 14h nós temos uma entrevista com o João Pedro Stedley líder da MST então fiquem de olho na votação mas fiquem de olho também aqui na programação às 15h o Atush vai entrevistar o Celso Amorim às 16h análise semanal com Rui Costa Pimenta às 17h Ricardo Negro convida a D. Júnior para falar sobre racismo estrutural e ativismo racial e às 18h30 boa noite 247 terminando às 21h30 com Central do Brasil retransmissão da TVT às 22h o dia em 20 minutos e a live do Conde às 23h e às 23h30 a távola quadrada com Gustavo Conde Miguel Paiva e Renato Aroeira deputado muitíssimo obrigada estamos aqui realmente de olho nessa votação importante mas acreditando também na oposição e desde já já deixando assim meu apoio para o domingo para vocês até a próxima comunidade boa tarde deixem seu like compartilhem mais uma vez e continuem seguindo aqui o Brasil 247 TV 247 até logo obrigado André manda um abraço para o Stedley nós aprovamos ontem um projeto importante também que é para socorrer os agricultores familiares na pandemia o Sted deve falar desse assunto com vocês grande abraço fora Bolsonaro fora Bolsonaro até logo tchau 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 tchau